Bom, o jubizando não acabou, estamos aí de volta, né? Vamos voltar a falar de quadrinhos por aqui, para todos os gostos, inclusive para algo que eu não gosto muito. Eu tenho que começar esse vídeo falando que eu não gosto de Harry Potter. Eu sei, muita gente vai ficar decepcionada comigo, mas não é a minha praia, sabe? Eu acho Harry Potter divertido, vi os filmes, vi o Animais Fantásticos e tal, mas a obra em si eu não li, sabe? Eu não li os livros, eu vi os filmes, gostei, eu vi os filmes no cinema até o final e tal, mas como entretenimento, mas eu não sou, assim, de colecionar Harry Potter, de ter coisa de Harry Potter, porque é um assunto que não me interessa muito, assim, quando é fantasia, eu gosto mais de fantasia medieval, Senhor dos Anéis e tal, eu sou daquela época que a guerrinha no cinema era Senhor dos Anéis e Harry Potter, né? De um lado e do outro, então, tipo, eu sempre ficava com Senhor dos Anéis, sabe? Então, tipo, mas não é nada contra a obra, eu acho que a J.K. Rowling tem todos os méritos e eu acho que o sucesso dela é merecido, o sucesso da obra é merecido, porque Harry Potter é uma grande vertente aí do mundo pop, né? Atual. Mas por que eu tô falando de Harry Potter? É por um simples motivo, porque hoje eu quero falar disso aqui, ó, a Ordem Mágica. A Ordem Mágica é um quadrinho lançado no Brasil pela Panini Comics, sendo que ele é um quadrinho, olha só, da Netflix. Se você tá focando aí, né? Tem um login aqui da Netflix. Ele foi lançado pela Netflix lá fora e a Panini começou a publicar aqui no Brasil agora. A Ordem Mágica é basicamente um Harry Potter... Eu não gosto de frisar assim, mas talvez um Harry Potter pra adultos... Ao mesmo tempo eu não gosto desse termo. Porque quando você fala que uma coisa é pra adultos, você dá a entender que aquele negócio, sei lá, tem muita violência, ou muitas cenas impróprias, cenas de sexo e coisa assim. Não é bem o caso. A Ordem Mágica fala basicamente de um grupo, né? A própria Ordem Mágica, um grupo de magos muito poderosos que controla o mundo, assim, desde o início dos tempos. E, assim, eles têm uma sociedade secreta que lida com coisas sobrenaturais, com elementos misteriosos, pra poder deixar tudo na linha. Só que existem dissidentes nessa Ordem Mágica, que são liderados por essa moça aqui que tá na contracapa. Esses dissidentes, eles estão tentando tomar o poder da Ordem Mágica, matando os seus membros misteriosamente, e, ao mesmo tempo, novos membros da Ordem Mágica vão chegando pra tentar ajudar a resolver esse problema, né? Tentar ajudar a combater essas forças malignas que estão se levantando contra a Ordem Mágica pra poder dominar o mundo, enfim, plano de vilão, como sempre. E, como eu disse, assim, é um quadrinho adulto, só que ele evita cair em vários clichês, sabe? Ele tem cenas de violência, sim, mas não é, tipo, a cada duas páginas. Ele tem palavrões, mas também não é toda hora. Ele tem, sei lá, tem cenas, né, com cunho sexual, mas também não é a todo momento. Mas ele foge desses clichês ao trazer, assim, uma narrativa bem madura sabe? Ele é claramente inspirado em Harry Potter e em vários níveis. Os magos, inclusive, eles usam varinhas, né, pra atacar e pra poder fazer as suas próprias magias, como vocês veem, se vocês folhearem, né, pegarem em várias cenas, eles aparecem com varinhas e tal, tipo essa daqui. Mas eles evitam cair em vários clichês, porque é uma narrativa inteligente. É uma narrativa que procura deixar o espectador preso, como se fosse um seriado, e, ao mesmo tempo, tenta trazer coisas novas pra um assunto que já é muito utilizado, né, como Harry Potter. E quem escreveu isso aqui foi Mark Miller. Mark Miller é um cara muito conhecido por quem lê Marvel. Isso aqui não é da Marvel nem da DC, né, o Mark Miller, ele fez uma parceria com a Netflix pra lançar quadrinhos dele que, futuramente, vão virar série. Então, isso aqui já tá garantido como série a Netflix, só caso você não saiba. E, assim, Mark Miller tem aqui uma ficha técnica no final, se você não lembra dele, ele fez O Procurado, que virou filme. Ele fez Kick-Ass, que virou filme. Ele escreveu Superman entre a Foice e o Martelo, que é aquele Superman soviético, né, Superman comunista. Ele escreveu Guerra Civil, Velho Logan, Vouverinho Velho Logan, que serviu demais pro filme Logan, que é incrível. Ele escreveu Vingadores, enfim. O cara é carimbado na indústria, ele escreveu muita coisa boa, então ele tem tanto Marvel quanto DC, então ele tem uma moral, né, pra criar uma coisa boa. E Ordem Mágica é muito bom. É um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, sem exagero nenhum, tipo, principalmente, me surpreendeu principalmente porque eu não sou fã de Harry Potter, eu não sou fã de histórias com magos usando varinhas mágicas, sabe, que é bem uma coisa bem Harry Potter mesmo, né, apesar de Harry Potter não ter inventado isso. Mas eu gostei muito dessa história, não só pela narrativa, pelo roteiro do Mark Miller, mas pelo traço do Olivier Coipel, que é esse senhor aqui, Olivier Coipel. Ele é o desenhista, ele é francês, pra quem não conhece, ele também já fez Vingadores. Ele fez Legião dos Super-Heroes na DC, ele fez Ginastia Anime na Marvel, aquela história da Feiticeira Escarlate. Enfim, inclusive o Olivier Coipel, ele vira e mexe estar no Brasil, tá, se você seguir ele no Instagram. Ele passa férias aqui, ele adora o Ceará. E ele também vem no Rio de Janeiro. Então, segue o rapaz lá no Instagram. E, cara, o traço dele é simplesmente incrível. Olha isso. Nada do que eu mostrar que vai fazer justiça, né, pro traço dele, mas assim, você vê muitos detalhes, você vê muitas expressões boas ao longo da história. Você vê uma narrativa verdadeiramente cinematográfica, sabe, olha essa cena aqui. Em página dupla. Os caras controlando um carro com magia, simplesmente um carro vindo na frente deles. O Olivier Coipel manda muito bem. Aqui eu acho que ele tá no ápice. Em um dos seus ápices, ele já teve muitos ápices, mas aqui ele tá mandando ver, ele tá mandando ver, assim, ferozmente, sabe. Ele também faz as artes de capa. Essa arte aqui é dele. Tem uma capa que eu já postei em todas as minhas redes sociais, que eu amei, que é essa capa aqui, ó. Uma das personagens centrais da história. O cara desenha muito, ele tá num nível muito alto aqui. Então, tipo, é ao mesmo tempo uma narrativa muito boa, de roteiro, de texto, com desenhos que acompanham a qualidade. Então, é um pacote completo, sabe. Aí é uma história que tem intriga, tem uma história que tem traições, é uma história que tem magia, tem uma história que tem sobrenatural. Então, tipo, se você gosta desses elementos todos, eu recomendo a Ordem Mágica, assim, pra ontem. Só que ao mesmo tempo, assim, é um quadrinho pra adultos, né. Maiores de 18 anos, não recomendo se você for menor de idade. Mas, enfim, cada um sabe de si. Fala com seus responsáveis, fala com seus pais, se você quiser ler, eles acompanham. Mas, ainda assim, é uma leitura e tanto. É uma leitura que vai te marcar se você sentar pra ler. Não é um quadrinho barato, porque é capa dura, né. Então, infelizmente, essa síndrome de capa dura que tá nas editoras hoje em dia, elas deixam o quadrinho bem caro, mas tá numa qualidade incrível. Esse é o primeiro volume. Ele reúne seis volumes originais, né, da Ordem Mágica, que saíram lá fora. Então, é uma história fechadinha. Ela começa aqui e termina aqui. É claro que vão ter, né, continuações, outras edições que serão lançadas. Mas, dá pra você ler isso aqui e ficar satisfeito, satisfeita. Se você não quiser, não precisa continuar com outros eventuais volumes. E assim, eu acredito que possa ter potencial pra virar uma série muito boa. Netflix, apesar da Netflix cometer aí vários deslizes e tal, mas eu acho que pode virar uma série muito boa. Eu tô torcendo pra isso porque eu gostei muito do material. Muito, muito, muito mesmo. Então, eu espero, no mínimo, que seja bem fiel, principalmente porque eu não vi nada assim que não seja tão adaptável, sabe. Tem um momento aqui que lembra, lembrou até bem Stranger Things, sabe, que aparece um monstro gigante, assim, tipo, que apareceu no Stranger Things. Então, tipo, o figurino dos personagens é super tranquilo. Então, nada que seja um efeito especial tão grande assim. Então, eu acho que pode virar uma série muito boa se for bem trabalhada com as pessoas certas. Beleza? Essa foi a minha dica nesse vídeo aqui, A Ordem Mágica. Não deixa de conferir de alguma forma. Livro 1 já tá disponível. Esse aqui eu peguei na Amazon, mas deve ter aí, não só na Amazon, em outros sites e até livrarias também. Beleza? Fico por aqui, eu vou continuar atualizando o canal, prometo, não vou abandonar, eu acho, novamente. Então, se inscreve já, deixa comentário, deixa like, tá. E se você tiver sugestão de algum vídeo pra eu falar aqui, pra eu tratar algum assunto, não vou falar exclusivamente só de quadrinhos, vai ter filmes, séries, então vou falar de mais coisas, tá. Então, fiquem ligados, ativizando, novidades viram por aí. Valeu, galera, até a próxima, tchau. Tchau.